Vou pôr uma fonte maior para você chegar direito, vou pôr fonte 18. Então, uma pessoa, esse é o livro do Fominha, aquele que você recebeu, Pabllo, que tem um cavalo na capa. Então, uma pessoa sobe do primeiro ao quarto andar em quatro minutos. Quanto tempo ela levará para subir do primeiro ao nono andar? Se ela sobe todos os andares no mesmo tempo, nas duas situações. Então, veja. Ela vai do primeiro até o quarto andar em quatro minutos. Quanto tempo ela gasta para ir do primeiro ao nono se ela mantém o mesmo ritmo, ela vai no mesmo tempo? Do primeiro ao nono. Vocês vão pensar que é quatro, nove, não é? Primeiro ao quarto andar, quatro minutos. Então, do primeiro ao nove, vai ser oito. Vai ser nove, né? Bom, mas aqui a gente não pensa. Pensa num prédio assim. Eu vou fazer na vertical para ficar mais fácil. Esse aqui é do primeiro para o segundo andar. Do segundo para o terceiro, do terceiro ao quarto. Quantos lances de escada que o cara subiu aqui? Três. Do primeiro ao quarto andar, ele subiu três lances de escada. Aliás, não era do primeiro ao quarto, era do primeiro ao quinto. Em quatro minutos. Então, do primeiro ao quinto, ele sobe quatro lances de escadas. Então, do quinto ao nono, ele vai subir também mais quatro. Quatro, sete, oito, nove. Dava para fazer também com do primeiro ao quarto, mas é ideal assim. Olha para vocês verem. Do primeiro ao quinto andar, ele sobe quatro lances de escadas. Então, se ele gasta quatro minutos aqui, para ir do primeiro ao quinto, ele vai gastar mais quatro minutos ali, não é verdade? Então, quatro minutos mais quatro minutos, oito minutos. Muita gente, às vezes, se confunde nesse tipo de coisa. Tem uma outra questão também, que é bastante relacionada com essa ideia de contagem, que eu estou mostrando ali dessa questão, que é a seguinte. Quantos dias uma pessoa começa a trabalhar dia sete e trabalha até o dia trinta? Quantos dias essa pessoa trabalhou no mês? Vamos supor que seja para pagar o salário. Tem que pagar o sábado e domingo. Quantos dias que a pessoa trabalhou do dia sete até o dia trinta? O que vocês arriscam de palpite? Todo mundo fala vinte e três dias, né? Eu tinha uma funcionária que queria me cobrar vinte e três dias, eu falei para ela, não, você trabalhou vinte e quatro dias. E a menina não queria acreditar. Ah, se você quer pagar um dia a mais para mim, pode pagar. Não acho ruim, não. Só se é menos, né? Ainda bem que é a mais. Bom, mas faça as contas. Se você trabalhou do dia sete até o dia trinta, sete, oito, nove, três pontinhos até o dia trinta, que dias você não trabalhou no mês? Não foi um, dois, três, quatro, cinco, seis? Você não trabalhou? Você não trabalhou do um ao seis. Então, você tem que pegar trinta menos seis, vinte e quatro. Então, a resposta, ela trabalhou vinte e quatro dias. Tem várias formas de calcular isso aqui. A melhor delas é pegar e fazer trinta menos o sete, que é o primeiro dia, e mais um. Então, se eu tenho, se eu tiver a seguinte pergunta, quantos elementos eu tenho nessa sequência? Quantos elementos eu tenho em um, dois, três, três pontinhos? Quantos elementos é, peraí, vou pôr diferente. Quantos elementos eu tenho? Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, três pontinhos, cem. Toma cuidado. Muita gente, eu ponho aqui, fala que tem quatro elementos. E a pessoa não tá errada, né? Porque o professor tem que combinar bem o código com o aluno. Se alguém falar que tem quatro elementos... Igual aquele, questão da prova, vocês viram que a professora perguntou? Dê um número de um a dez e fala, na frente dele escreva o seu nome. Aí o menino escreveu, Bruno, 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 na frente. Então, se a pessoa falar que aqui tem quatro elementos, não tá errado. Mas, vamos supor que o código tá combinado, tá? Aqui, três pontinhos, significa que vai de um ao outro. Quantos elementos tem aqui? Tem 100 menos 25, mais um. Ou 100 menos 24. Então, tem 100 menos 25, mais um. Se eu tiver, então, genericamente, quantos elementos eu tenho de N. O número N, qual que é? N mais um. N mais dois. Até um número M, que eu não sei qual que é. Pra eu calcular aqui, eu faço M menos N mais um. Tá? Isso tem uma série de aplicações muito grande. Quem aqui ainda não fez aniversário? Vamos começar pra Giovanna, que é a mais nova. Você já fez aniversário, Giovanna? Sim. Você já fez aniversário, Lincoln? E o C, Matheus? O Pablo? E o C, o Pablo e o Nicola, fez aniversário? Esse ano? Lohan? Que anos você tem, Lohan? O Lohan tem 14 anos, eu suponho que ele nasceu em 2001, certo? Se eu começar fazendo assim, ó, Lohan nasceu no ano de 2001. Então, Lohan nasceu no ano de 2001. Em quantos anos diferentes ele viveu? Ou seja, se a mãe dele tivesse uma agenda pra cada ano e fosse anotar tudo que o Lohan fez na vida nessa agenda, quantas agendas ela ia ter? Vocês vão supor que tem 14, né? Porque tem 14 anos. No máximo, 15. Mas faça as contas pra vocês verem. Se eu for ver quantos anos diferentes que o Lohan viveu, eu vou ter que fazer um monte de conta aqui. Então, se o Lohan nasceu no ano de 2001, ele viveu no ano, nos anos de 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Isso é diferente, isso não vai caber. 2007, 2008, 2008, os anos que ele viveu, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Quantos anos que ele tá aparecendo aí? Aqui tem 6, 12, 13, 14, 15, 16 anos. Então, ele viveu em 16 anos diferentes. Isso é um negócio que deixa as pessoas cabulosas. Mas como pode? Ele tem 14. Como ele pode ter vivido em 16 anos diferentes? Ele viveu em 16 anos diferentes porque aqui ele não chegou a viver... Que mês você nasceu, Lohan? Então, que dia? Então, aqui ele viveu 18 dias só, nesse ano. E nesse ano aqui, ele viveu 7 meses e 20 dias. E na realidade, ele tem só 14 anos completos. Que são esses 14 aqui. Esses 14 anos ele viveu completo. Você vê, ele tem 14 anos, 7 meses e 38 dias. Bom, posso escrever 8 meses e 7 e 8 dias. Então, ele não tem 14 anos, ele tem quase 15. Certo? Mas ele viveu em 16 anos diferentes. Isso é uma coisa que, às vezes, pega as pessoas. Vou dar dois exemplos clássicos que aconteceram lá em Muzambi. Que as pessoas não entendem e isso é um questionamento muito interessante. Então, lá em Muzambi tem um jornal chamado A Folha Regional. Eu até trouxe um exemplar ali. A Folha Regional foi inaugurada em julho de 1991. Em abril de 2016, ela fez a festa dos 26 anos. Por que que isso está errado? Onde está o erro? Na realidade, não está errado. Tá? É que ela não fez 26 anos. Porque ninguém nasce com um ano. A criança nasceu hoje. Ela não tem um ano. Ela vai ter um ano. Daqui a um ano. Der. Lógico. Se ela não vai ter um ano antes dela nascer. Então, se eu olhar aqui. A Folha Regional foi fundada em 91. Então, em 2016, ela vai ter 25 anos. E não 26. Óbvio. E principalmente em abril. Em abril, ela ainda vai ter 24 anos. Então, o rapaz lá da concorrência dele falou assim. Não. Eles vão fazer ainda 25 e estão comemorando 26. Mas a lógica da Folha Regional foi o seguinte. Em 1991, foi o primeiro ano. Então, 1992, o segundo ano. Se você continuar fazendo isso no jornal. Eles, na realidade, põem assim. Em 1993, eles põem ano 3. Certo? Em 1994, ano 4. Eu não vou ficar fazendo isso. Mas se o ano 1 foi em 1991. Em 1999, foi o ano 9. Só usar a lógica. Em 2000, o ano 10. Então, em 2010, foi o ano 11. Em 2011, o ano... Não. Onde que eu errei? Não. O ano 20. 2011, o ano 21. E se você continuar assim, em 2016, vai ser o ano 26. É o mesmo caso do aniversário lá do Lohan. É igualzinho. Mesma implicação do aniversário do Lohan. Certo? Então, na realidade, o jornal viveu em 26 anos. Viveu não. O jornal está no seu ano 26. Mas tem apenas 25 anos. Eles podem falar que esse é o 26º ano de existência. Mas não... Em contrapartida, teve outro caso que aconteceu lá em Muzambique. Tem um jogo tradicional chamado Jogos Azul e Vermelho. Aqui tem algumas gincanas na escola. Não tem aqui em Arceburgo. Lá em Muzambique tem os tradicionais Jogos Azul e Vermelho. Então, os Jogos Azul e Vermelho supostamente começaram no ano de 1904. Já está provado para ser mentira. E a escola ficou fechada durante a ditadura do Getúlio Vargas. Então, vamos supor. Suponha que isso é real. No ano de 2004, foi comemorado os Jogos Azul e Vermelho 100. Isso está certo? Supondo que houve jogos todos os anos. Isso está errado. Por quê? Aqui, diferente dos outros exemplos, se o ano 1 foi 1904, o ano 2, 1905. Se você continuar fazendo isso, o ano 91 vai ser em 1994. E o ano 101 vai ser em 2004. Então, na realidade, na realidade, os Jogos supostamente faziam 100 anos. Era o ano do centenário mais a centésima primeira edição do evento. Se tem Olimpíada de 4 em 4 anos, a centésima Olimpíada não vai ser quando completar 400 anos de Olimpíada. Se tem um evento todo ano, o centenário não é no mesmo ano do evento 100. Porque você tem essa diferença. E você tem tantas situações que você vive desse jeito aqui, da questão de contagem, que é complicado de entender. Aqui acontece a mesma coisa. Eu errei ali por quê? Porque aqui começou do ano zero. Começou do zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Crescimento exponencial. Então, essas várias situações são a mesma. Essas situações são a mesma, que é o caso de... Deixa eu salvar. É o caso de... De muitos problemas de matemática e de muitas confusões. Olha, duas confusões que aconteceram na prática lá em Muzambique. Vou apertar um...